O blog Eterno Feliz está aqui com o surfista campeão de Cabo Frio, Vitor Ribas. Vitor, nos fale aí sobre a movimentação aqui no Museu do Surf e qual são as perspectivas para os próximos dias nessa Semana Santa. Então, na quinta-feira a gente reabriu e o movimento veio devagar. Aí hoje aumentou muito o movimento, acho que a cidade já está bem cheia e a tendência é cada vez ficar mais cheia. O Museu é um dos lugares mais visitados aqui em Cabo Frio, né? A gente recebe muito turista aqui e a gente tenta plantar um pouquinho da sementinha da história do surf, da nossa cidade e do circuito mundial. Vitor, você como o representante do surf em Cabo Frio, você tem sentido dentro do governo do José Bonifácio uma valorização em relação a isso? É muito difícil. Eu acho que a prefeitura de Cabo Frio, não só essa, mas as próximas, ela tem que olhar mais para todos os esportes. Eu acho que o surf, ele está numa visibilidade muito grande, está crescendo muito. Já é um esporte olímpico, a gente precisa olhar para o carinho para ele, né? E não só no futebol. O surf, você gasta muito dinheiro com o futebol e só pensa nisso. E o futebol e o surf fica no segundo plano? Isso aí. Entendi. Segundo e sexto plano, você vai até depois, até acho que quinto e sexto plano. Quinto e sexto plano. Mas eu tenho certeza que no trabalho que você está realizando aqui, a tendência disso é mudar. Entendeu? A tendência, penso eu, que a tendência é mudar. A gente espera que Cabo Frio possa poder, possa apostar mais nos esportes, no surf, porque ele ia ser um esporte já de muitos anos em Cabo Frio. Poucas pessoas sabem que a nossa associação de surf e de Cabo Frio é a segunda mais antiga do Brasil. E assim, a gente tem um histórico de surfistas muito grande aqui em Cabo Frio. É uma história muito bacana e ela precisa ser contada, entendeu? Para passar gerações de geração. Ah, e inclusive, o ano passado foi eleito um jovem, né? Um jovem como um atleta do ano, um jovem surfista. Eu queria que você nos falasse sobre isso. Então, o Pablo, o Pablo Gabriel, ele é filho do Paulo de Quendo, né? Paulo Roberto, que mora aqui no bairro do Coral, né? Que é aqui próximo da praia de Cabo Frio. Praticamente aonde eu cresci e comecei a surfar e tudo mais, ele é um grande talento para as promessas do surdo brasileiro. Ele já está sendo cuidado pela família, já está com uma agência de promoções também, buscando patrocinadores. Ele está muito bem encaminhado. E agora a gente precisa começar a fazer projetos com a cidade para que apareçam outros. Porque o mérito dele ter chegado aonde chegou é todo da família. O pai treinando, filmando. E a gente precisa que a prefeitura de Cabo Frio ali com carinho. Porque ele vai levar o nome da cidade de Cabo Frio para fora. Para fora. Vitor, foi um prazer conversar com você. Entendeu? Eu estou em Cabo Frio há 23 anos. Tenho acompanhado o seu trabalho. Sou um fã, sou um fã do seu trabalho, da sua representatividade, porque você representa o surf cabofreense. Então, cá, meu querido? Muito obrigado por ter que ir com a gente, por ser aqui. E espero encontrar mais outras vezes também. Ok.